Olá você, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Toque de Fé, programa este transmitido pela UNEC TV e eu quero que não seja diferente neste programa, que nós possamos refletir aqui numa mensagem, que abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe o seu lar. Meu nome é Rominho Costa, um dos pastores da Igreja Comunidade Águas Vivas e é sempre uma alegria para nós estarmos aí entrando no seu lar, trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Olha, nós estamos aí no mês de julho e claro que se você tem filhos que estão estudando ainda, é um período que eles vão entrar de férias. E é um momento e um período precioso que eles ficam mais ou ficarão mais em casa, não é verdade? Contudo, nós temos vivido dias de muita correria, dias onde o homem, a mulher trabalha, ou seja, ficamos muito fora do nosso lar. Mas nós devemos aproveitar os momentos preciosos que temos dentro do nosso lar para termos comunhão, comunhão com a nossa esposa, comunhão com os nossos filhos e é tão bom e fundamental isso para eles. Semana passada mesmo, eu peguei o meu filho mais novo e nós pudemos dar uma pedalada. Tinha muito tempo que a gente não pedalava e ali foi um momento tão agradável, pegamos ali a estrada do Joãozinho da Matinha, pudemos ali andar de bicicleta e para ele eu creio que isso ficará marcado. Nós não precisamos fazer grandes coisas para marcar a vida dos nossos filhos positivamente. São ações como essa que muitas vezes não nos custa nada ir a uma soberteria, andar com eles de bicicleta, simplesmente o fato de pararmos em casa para assistirmos com ele ou com eles um filme. Tudo isso são momentos preciosos que, infelizmente, algumas famílias estão perdendo este valor. Eu me lembro um dia atrás que eu cheguei muito agitado da loja e, naturalmente, a gente que trabalha no comércio é assim, não é? E a mulher, a esposa, ela tem uma necessidade de falar. Toda mulher é assim, não é diferente na sua casa e nem na minha. E eu me lembro que aquele dia eu cheguei em casa cansado, querendo ver uma televisão, ficar quietinho. E a minha esposa começou a falar, começou a falar e eu parei na frente dela, na mesa do café e, simplesmente, fixei os meus olhos nela e fiquei quieto, ouvindo ela falar. E ela falou por muitos minutos. Já tinha uns dez minutos que ela falava e ela assustou e me disse Uai, Rominho, por que você está parado aí me ouvindo? Eu falei, querida, não é isso que você quer? Então, estou fazendo isso, te dando atenção. Então, nós precisamos fazer... Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas vamos aproveitar este momento de férias. Você que é pai, principalmente, porque a mãe, ela, naturalmente, já é mais próxima dos filhos, que está mais em casa. Mas pegue os seus filhos, leva eles para algum lugar, vai com eles na sorveteria, vai com eles andar de bicicleta, vai com eles jogar uma bola, vai com eles aonde você tiver condição de ir, mas aproveita este momento. E é claro que não é somente nas férias. Nós precisamos ter a nossa família como o nosso maior patrimônio. E a Bíblia diz isso. O nosso lar, ele tem que ser um pedaço do céu. A própria igreja não é o melhor lugar para estar, sabia? O melhor lugar para estarmos tem que ser dentro do nosso lar. No nosso lar, tem que ser um momento de aconchego, de comunhão, até mesmo para que possamos dar o testemunho lá na igreja. Porque a nossa casa, verdadeiramente, tem tudo aquilo que nós falamos de valores lá fora. Tem amor, tem comunhão, tem atenção. Então, lembre-se, a sua família é o seu maior patrimônio. Então, cuide da sua família. Cuide do maior patrimônio que Deus te deu. Porque em todos os momentos da nossa vida, na hora que temos as maiores dificuldades, são os nossos familiares, a nossa família, que verdadeiramente, são aqueles que estão dispostos a pagar o preço conosco. São aqueles que, verdadeiramente, têm o amor verdadeiro incondicional, ou seja, sem nenhum interesse. São aqueles que estão conosco no dia a dia e, principalmente, nos momentos mais difíceis. Então, lembre-se, sua família é o seu maior patrimônio. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho